E falando em turistas, o fim de ano já movimenta os aeroportos do país. E para evitar problemas na hora de viajar, a Agência Nacional de Aviação Civil intensificou a fiscalização em 12 aeroportos. A repórter Priscila Machado está no Aeroporto Internacional de Brasília e traz mais informações sobre a operação fim de ano do setor aéreo. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O número de aeroportos que devem receber esta fiscalização é o dobro do ano passado. E em todo o país deve haver um aumento de quase 10% no número de passageiros que vão passar por todos os aeroportos do país. Sobre o assunto, eu converso com o Marcelo Lima, que é gerente de operações da ANAC. Boa noite. Como que está o movimento no primeiro dia dessa operação em todo o país? E exatamente o que vai ser fiscalizado? Boa noite. A gente tinha uma expectativa de 680 mil passageiros por dia. A movimentação no primeiro dia foi considerada normal, dentro do esperado. Nós estamos já presentes nos aeroportos. O que a gente espera desse fim de ano é uma operação tranquila, índices de cancelamento e atrasos abaixo do esperado, passageiros fluindo bem. A gente espera que as empresas estejam passando todas as informações aos passageiros, prestando toda a assistência ao passageiro. A gente espera que os aeroportos estejam preparados para receber esse número de passageiros extras que estão voando para curtir o seu feriado, para aproveitar as suas férias, o seu recesso. É isso que a gente espera. E o que as empresas aéreas se comprometeram para evitar atrasos, cancelamentos, para garantir que o passageiro não vai ter uma dor de cabeça? As empresas mandaram para a ANAC um plano de contingência, no qual elas se comprometeram a colocar aeronaves reserva para evitar qualquer tipo de imprevisto ou poderem dar uma resposta mais rápida, aumentarem o número de quantitativo de funcionários, reforçar o número de funcionários tripulando check-in, aumentar estoques de manutenção para poder melhorar a operação como um todo. Agora, se tiver algum problema, o que os passageiros devem fazer? A quem procurar? Os passageiros podem procurar a nossa equipe de fiscalização. Nós temos uma equipe de fiscalização nos aeroportos e também uma equipe de prestação de informação. Essa equipe de informação está caracterizada com a nossa identidade visual, com colete azul, ostensivo, e ele pode solicitar informações sobre os seus direitos, pode denunciar também. Essa equipe vai entrar em contato com a equipe de fiscalização. Essa equipe não fica ostensiva, ela fica só com o seu crachá e, às vezes, ela se passa por um passageiro. Ela faz o trabalho de um cliente oculto para poder realmente verificar qual está sendo a prestação da assistência, para realmente verificar o que a empresa está fazendo. Então, o passageiro pode procurar essas duas equipes, ele pode fazer a sua denúncia, ele pode também fazer a denúncia pelo nosso 0800, que é 0800-725-4445. Ele funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, em português, inglês e espanhol. É importante que o passageiro denuncie, que o passageiro anexe o maior número de comprovantes possíveis. O passageiro é o maior fiscal da norma, então ele tem o dever de cidadão de denunciar. E se ele precisar de algum tipo de indenização, se ele se sentir lesado, ele tem que procurar o juizado especial. Vários aeroportos, inclusive aqui o aeroporto de Brasília, tem o juizado especial, ele pode ir lá fazer a sua reclamação, só o juizado pode passar, pode dar uma indenização ao passageiro. A ANAC não tem esse poder, a ANAC vai fiscalizar e eventualmente autuar as empresas por algum descumprimento e essa atuação pode se transformar em uma multa. Muito obrigada pela entrevista. No ano passado, Renata, quando foi realizada a operação fim de ano, o número de cancelamentos de voo foi de 3,5%, menor do que a estimativa, que era de 5%. Agora, nessa época de tanta movimentação nos aeroportos, muitos passageiros enfrentam imprevistos. E na hora de remarcar ou cancelar a passagem de avião, as empresas aéreas e os consumidores devem seguir algumas regras. Os meses de dezembro e janeiro são os de maior movimento nos aeroportos. A estimativa é de quase 26 milhões de passageiros nos 63 aeroportos administrados pela Infraero. Mas imprevistos acontecem e o passageiro pode precisar trocar o destino, a data ou o horário dos bilhetes. Nesse caso, o que fazer? Será que o consumidor brasileiro sabe dos seus direitos e confere o contrato na hora da compra? A gente acha que sempre vai acontecer as coisas tudo certinho, mas aí a hora que precisa acaba reivindicando e não tendo todas as informações disponíveis. A gente tem que ter mais atenção porque a gente tem os problemas por falta mesmo da gente buscar o conhecimento. O consumidor deve ficar atento. É importante ler o contrato na hora da compra. Isso pode fazer a diferença nos casos em que precisar remarcar ou cancelar a passagem. Na atualidade, as empresas disponibilizam um amplo conjunto de tarifas. O que varia a precificação, o que influi nesses preços, certamente tem alguns direitos que estão ali contemplados. Então, o que nós pedimos é que o passageiro esteja atento ao definir e determinar a passagem que ele vai adquirir, que ele compreenda quais são os aspectos afetos ao cancelamento, que restrição ao cancelamento de passagem aquele contrato pode ter ou a possibilidade de remarcação. Agora, caso a passagem seja cancelada pela empresa aérea, o consumidor tem direito ao reembolso integral do valor pago. Quando ela cancela, ela tem que reembolsar integralmente o passageiro, se ele assim quiser, ou então é obrigação da empresa reacomodar aquele passageiro num voo próprio dela ou num voo de terceiro, independente deles terem acordo de cooperação nesse sentido. Além disso, durante esse período até que aconteça o transporte aéreo, a empresa tem que prover assistência ao passageiro, que compreende facilidade de comunicação, alimentação e acomodação, a depender do tempo de permanência num aeroporto, em um hotel.